Música Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Futebol combina com tudo. Primeiramente, como é óbvio, com esporte, com atletismo, com saúde. Mas também com música, poesia, fotografia, cinema, antropologia. Infelizmente, futebol também combina com demagogia, miséria, crime, negócio. Nesta edição do Observatório da Imprensa, vamos tentar desvendar se é verdadeira a afirmação de que futebol não rima como literatura. A afirmação é capciosa. Se confundirmos literatura com ficção, pode-se reconhecer que esta aproximação é recente e, por enquanto, pequena. Mas, ao incorporar à literatura gêneros tão importantes quanto a ficção, como a biografia, a crônica e o ensaio e a história, verificamos que o futebol e literatura, tanto no Brasil como na América Latina e Europa, têm um fabuloso acervo de convergências que remonta aos primeiros tempos do chamado nobre esporte bretão. Mas jornalismo não é literatura? Ou literatura sob pressão, como sentenciou ao seu amoroso Lima? O jornalismo, e não apenas o novo jornalismo, é o território onde mais facilmente prospera a crônica, na Europa chamada de feuilleton, folhetim, a prosa poética, o ensaio emocionado, a tragédia. Futebol e jornalismo são irmãos, assim como o beisebol e o boxe são irmãos no jornalismo americano. Quanto mais se fragmenta a chamada mídia digital e mais se adensa o jornalismo impresso, mais se afirmará o parentesco entre a bola e as letras, entre as quatro linhas e o teclado. Os esportes são uma narrativa fechada. Ele já tem todos os seus dramas ali, os seus personagens, heróis, vilões, vitórias, derrotas. Quer dizer, ele já cria as suas mitologias, os seus grandes craques, as suas meias-verdades, começam a circular histórias e teses malucas e tal, em torno de partidas. Aquilo vai ganhando um caráter de narrativa tão pronta, tão rica, e baseada em fatos históricos e tal, em personagens reais, que é muito difícil para um ficcionista, eu acho, chegar com as suas mentiras, atirar cola e competir com aquilo. Já é uma coisa tão emocionante que talvez não seja um assunto que se preste à grande ficção. Não estou dizendo que ele não se preste à literatura, talvez não se preste à ficção. E outro motivo também é que é um esporte coletivo. Talvez os esportes coletivos, você não tenha como isolar personagens, a quem você possa atribuir uma carga emocional exigida pela grande ficção. Eu não sei se a maioria dos romancistas se sente, paradoxalmente, com intimidade suficiente com o mundo de futebol para escrever sobre ele. Talvez nunca tenha sido... Talvez seja que eu preciso ter um conhecimento muito íntimo de cartolagem, de ambiente dentro do clube, de influência da torcida, de uma série de fatores que a gente pensa que conhece, mas não conhece, que podem parecer até inverossímil, se postos sem cuidado em uma obra de ficção. O futebol, para a ficção, ele não se presta muito, porque a gente conhece muito bem o futebol. Eu não torço para o Corinthians, torço pelo Santos, mas eu sei todo mundo que jogou pelo Corinthians. Você bota lá um cara que fez certo sucesso, sabe, soa mal, é como se fosse uma mentira mal contada. A ficção, quando acontece, ela acontece, por exemplo, futebol de criança, segunda divisão, sabe, onde você não tem o referencial. Uma História de Futebol, que é um filme brasileiro que fez certo sucesso, concorreu ao Oscar de curta, é futebol de criança. O filme do Walter Salles, que foi bem e tal, é um futebol de segunda categoria, linha de paz e tal. Aí dá certo. Não é um cenário tão vazio assim. Você tem contos incríveis de futebol, do Rubem Fonseca, do Sérgio Santana, de outros escritores. Mas no romance, sim, eu acho que faz sentido dizer que a literatura está um pouco em dívida com o futebol. Eu acho que nessa geração, quer dizer, no século XXI, tem aparecido várias histórias. O drible não está sozinho nessa revalorização, ou nessa valorização do futebol nos romances. Eu enfrentei muito de frente essas tais dificuldades de se tratar o futebol na ficção. Experimentei um monte de caminhos que não me deixaram satisfeito. Até saiu o drible, saiu, enfim, a última tentativa, dois, três anos atrás. Eu já estava me dando um ultimato, ou eu acabava esse livro, ou eu ia desistir dele para sempre. Surgiu um dia uma história de um craque dos anos 60, contemporâneo do Pelé, um craque fictício, né, claro, que teria poderes sobrenaturais e que por isso era um jogador extraordinário dentro de campo. Algumas pessoas diziam que ele teria sido maior que o Pelé, mas a carreira dele teve um fim prematuro, trágico. É pouco, né, pela importância que tem no país, ainda é pouco. Mesmo tendo aumentado um pouco nos últimos anos, não é grande coisa. Mas na não ficção, aí sim, a gente tem uma produção grande, extensa, de qualidade e tal. No Brasil são lançados quase 300 livros por ano de futebol. É um número muito respeitável, né? Não tem tanto assunto assim que tenha 300 livros e tal. Só que eles são específicos, né? É esse time, é esse jogador, é a vida de torcedores, grupo de futebol de várzea. Então ele é muito variado. Mas é na não ficção que está a produção literária do país. Para debater o assunto, convocamos um time de craques que transitam pelo universo da literatura e do jornalismo. Aqui comigo, os escritores Marcelo Moutinho e Roberto Sander. Eu queria trazer para vocês o assunto que eu levantei no editorial, que é literatura é só ficção ou literatura, como a gente aprende, compreende uma série de outros gêneros. E queria ouvi-los a respeito. Eu acho que literatura compreende esses outros gêneros todos. Acho que literatura compreende até a crítica literária. No caso do futebol, o que a gente tem é uma diferença de produção muito grande entre essa literatura da biografia, a literatura da pesquisa histórica, a literatura da reportagem e a literatura da própria crônica, que é onde talvez seja a grande literatura brasileira de futebol por excelência, e a literatura de ficção, onde a gente colocaria romance, conto e poema. Acho que isso tem um motivo também. Primeiro, se a gente for pensar nos grandes esportes identificados com os diferentes países, em todos os lugares se fala quando vai vir o grande livro sobre o esporte tal. E isso tem uma explicação, uma explicação que me parece vem muito da própria característica do esporte. No futebol, por exemplo, como um ficcionista vai querer reproduzir ou reencenar o drama de uma grande partida de futebol? Me parece que o futebol é uma expressão em si, assim como a arte é uma expressão em si. e todo o discurso sobre aquela expressão tende a diluição, tende a ser um discurso de segunda mão. Roberto, como é que você vê essa questão? Literatura é só ficção ou literatura compreende todos os gêneros que a gente aprende até estudar, não é? Eu acredito que isso aí é bem abrangente, né? Eu acho que você, quando vai falar de futebol, você pode falar de diversas formas e todas essas formas têm a sua sustentação, têm a sua validade. Em relação ao que você colocou, por exemplo, da dificuldade de se expressar através da literatura o que acontece no campo de futebol, eu acho que a gente tem um grande cronista que conseguiu isso de uma certa maneira, que foi o Nelson Rodrigues, né? Que, assim, existe até, não sei se é um folclore, isso, que ele nem via os jogos, né? Ele não via e não entendia. E, às vezes, ele perguntava, às vezes, nas cadeiras do Maracanã, na tribuna de imprensa, assistindo os jogos com Armando Nogueira, que era botafoguense, ele tricolou, ele perguntava, Armando, o que aconteceu? Eu não estou vendo, tal. Quer dizer, e, por outro lado, apesar dessa, digamos, dificuldade de enxergar ali concretamente o jogo, ele foi capaz de, como ninguém, trazer situações que a gente pode considerar até de ficção em relação a um jogo de futebol, porque as crônicas dele são grandes viagens. Claro. Agora, eu acho que nós temos um paralelo com os Estados Unidos, onde os esportes nacionais, evidentemente, só agora o futebol está começando lá, mas tem o boxe lá, tem o beisebol, e também espera-se o grande romance sobre o beisebol ou sobre o boxe, embora o boxe tenha já produzido algumas coisas, sobretudo depois levadas para o cinema, mas também espera-se, porque a estética do fato, o fato e a sua estética são insuperáveis. Como é que você vai fazer melhor do que aquilo que você está vendo ali? Como é que você vê isso? O Nelson, que o Sander citou, de fato, ele conseguia fazer isso, mas o Nelson, ele não está no campo restrito da ficção, penso eu, entende? No campo da ficção, eu acho que essa dificuldade é maior. É, eu digo assim, que ele conseguia, de uma certa maneira, através daquela realidade, transformar um pouco aquela realidade. Sem dúvida, e muitas vezes os grandes textos do Nelson Rodrigues são sobre jogos que não são exatamente os jogos de grande importância. Claro. Para ele, para ele sim. Exatamente, é o recorte do cronista, que ele olha para o miúdo. O lado pessoal. Exatamente, tem um Fluminense ou laria que ele descreve, na crônica ele não diz sequer o resultado do jogo, e o que ele conta é a história do jogador que chega uma hora e dá um tablefe na cara do juiz. E ele, o juiz vai embora. Então, aquilo ali, na verdade, foi muito mais importante do que quem fez os gols ou o resultado do jogo. Claro, claro. Porque ele estava escrevendo para jornal, onde a manchete certamente seria o placar e outras coisas. Agora, o Nelson também jogou nas costas do ficcionista brasileiro um peso. Uma responsabilidade. como ele encharcava de ficção aqueles textos, inclusive criando o personagem sobrenatural de Almeida, gravatinha, como ele encharcava as crônicas de ficção, você descolar a ficção do fato, porque ele tinha ainda que uma relação tênue com o fato, mas você descolar totalmente é um desafio muito grande. O Mário Filho conseguiu ser um irmão do Nelson. Irmão mais velho. É, ele conseguiu uma intermediação entre as duas coisas. Ele tem aquele famoso livro O Negro no Futebol Brasileiro, que tem histórias ali que muitos dizem que são histórias que foram criadas pelo próprio Mário Filho. Agora, como isso foi um livro escrito no início do século passado, é difícil você ter um parâmetro para avaliar se aquilo era realmente real ou não era real. Acho que deve ter uma mistura das duas coisas, com certeza. Agora, o que o Nelson fez, o Nelson Rodrigues fez, foi trazer a literatura universal para dentro do futebol. Ele, eu lembro, ele criou a figura do processo, do Dostoevsky, ele aplicou, eu acho que para o Amarildo. Amarildo, a própria de 62. Exatamente, o processo. A própria citação, os caras mais óbvios do futebol brasileiro. Exatamente. O Flafú, não é? Não, e aquelas frases, que o Flafú começou 40 minutos antes do nada. Enfim, são delírios super geniais. Agora, outra controvérsia. Quem é que primeiro tratou, qual escritor brasileiro que primeiro tratou de futebol? Há um registro, há uma... E se há um registro, eu realmente desconheço. Nas pesquisas que eu fiz para editar a Bravo Especial, Literatura de Futebol... Que, aliás, é excelente, é um compêndio... É um compêndio que tenta contemplar do Cordel a crônica. A primeira vez que o futebol aparece realmente forte na literatura é por conta da polêmica entre o Coelho Neto e o Lima Barreto. O Coelho Neto era um escritor ligado ao Fluminense, ligado ao Aristocrítico, o pai de jogadores de futebol, o pai do Preguinho, o pai do Mano, o Preguinho que fez o primeiro gol brasileiro em Copa do Mundo e o Coelho Neto era um entusiasta do futebol, ainda um esporte muito aristocrático. Dentro de campo se falava com o hábito de inglês, por exemplo. Muito. E o Lima Barreto, um escritor muito ligado às causas populares e nacionalista, ele olha para aquele esporte e muitas vezes as pessoas leem os textos do Lima Barreto hoje. O Lima Barreto chegou a fundar uma liga contra o futebol. muitas vezes as pessoas leem esquecendo que o futebol era um esporte aristocrático e não tinha essa popularidade que tem hoje. Então, há de se contextualizar que aquela guerra que ele fez pessoal contra o futebol era muito por conta de ser um esporte estrangeiro e ligado à aristocracia. E ele era o marginal, não é? Exatamente. Inclusive, ideologicamente. Mas a gente já percebe naquela época, eu escrevi um livro que fala, que relata o primeiro título. Naquela época, não. Sobre aquela época. Que retrata o primeiro título da seleção brasileira, que foi o Sul-Americano de 1919, disputado aqui no Rio de Janeiro. Esse livro foi muito interessante porque ele surgiu a partir de uma descoberta que eu fiz pesquisando para um outro livro, um livro do Fluminense, lá no Flumemória. Eu descobri fotos desse Sul-Americano num álbum perdido ali no meio do Flumemória, numa gaveta empoerada, mas um álbum assim com fotos em perfeito estado. Perfeito estado. Então, eu resolvi, a partir daquelas fotos, fazer um livro mais, digamos, de arte, entre aspas, mais de fotografia com texto assessorando aquelas fotos. E eu percebi que aquele campeonato, assim, tanto é que o título do livro é Sul-Americano de 1919, quando o Brasil descobriu o futebol. E foi aqui no Rio de Janeiro, o Estádio das Laranjeiras foi construído especialmente para a disputa desse Sul-Americano. Pelo menos, já existia o campo do Fluminense, mas o estádio, com aquela arquibancada toda, inclusive o Arnaldo Guinle, que era o presidente do Fluminense, financiou a construção desse estádio. e a movimentação que houve popular em função do Sul-Americano foi um negócio impressionante. Essa polêmica entre Lima Barreto e Coelho Neto, ela se repete alguns anos depois entre o Oswaldo de Andrade e o Zé Lins do Rego. O Zé Lins era um flamenguista doente. Flamenguista doente. Tinha coluna no Jornal dos Esportes. Isso. Escrevia um romance sobre futebol na época e o Oswaldo falava que o futebol muitas vezes era usado para disfarçar a escassez literária, o que era uma alfinetada nos Zé Lins do Rego, que no texto chamado Fôlego e Clássico respondeu à altura, comparando o futebol às touradas, dizendo que quem não entende aquilo, que há uma magia ali que escapa aos requintados, que ele devolve a alfinetada ao Oswaldo. Quer dizer, esse assunto tem raízes históricas. Tem raízes históricas. É. E o Graciliano Ramos também andou se aventurando no terreno da polêmica, né? É, o Graciliano com 17 anos escreveu um texto Com 17 anos? Com 17 anos sob pseudônimo lá em Lagos ainda, ele escreveu um texto falando mal do futebol, dizendo que era um esporte estrangeiro, que não ia colar no Brasil e que a gente deveria valorizar os esportes nacionais como a rasteira. Agora, nessa observação sobre a rasteira, há um pouco de veneno de uma certa tradição brasileira de dar rasteira um no outro. Quer dizer, não é um texto apenas sobre o futebol. Exatamente. Exatamente. Essa é muito boa. mas o velho Graça, como se dizia, ele era um... não apenas era um homem de esquerda, um contestador sob o ponto de vista político, mas um sarcástico também, um homem estranhíssimo, né? E depois disso, quais são as outras grandes polêmicas com relação a futebol? Na literatura, na literatura, basicamente, de ficção, não há mais grandes polêmicas porque é um esporte que fica popularizado. A polêmica maior talvez seja essa grande pergunta. Por que não está tão presente na ficção brasileira? O Roberto da Mata dizia que a ficção brasileira era feita por uma elite que não jogava futebol. O Aldir Blanc fala uma coisa parecida. Ah, o intelectual brasileiro tinha que aprender a bater escanteio. Que é uma arte complicada. É uma arte complicada. Mas, na verdade, de fato, a produção é menor se comparar da crônica, mas me parece algo que tem mudado. Se a gente for pegar os últimos dois, três anos, a gente tem o livro do Marcelo Bax, a gente tem o extraordinário romance do Sérgio Rodrigues, o Dribble, talvez o grande livro escrito sobre futebol nos últimos tempos no Brasil. De ficção. De ficção. A gente tem o Páginas Sem Glória, que é uma novela que o Sérgio Santana lançou em 2013 sobre uma novela deliciosa sobre um jogador de várzea, de praia, um malandro, gostava da noite e tal, que acaba indo jogar no Botafogo e tem um Botafogo e bom sucesso aí, que é um pouco complicado, porque dizem que ele perdeu o pênalti de propósito ou não. Então, tem uma gaiatice desse mundo do futebol, do cara que transita entre a noite e o treino. Um cara que gostava de jogar no jockey, gostava de jogar em cavalos, quer dizer, há uma produção recente. E existem, assim, personagens do universo do futebol, assim, que ficaram até um pouco esquecidos, que são, assim, pratos cheios para que cronistas, jornalistas, escritores, tragam para as novas gerações a história desses jogadores. Esse assunto merece um bloco especial. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. e vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto O Observatório da Imprensa está de volta com o programa especial Brasil na Copa. No país do futebol, muitos escritores se debruçam sobre perfis dos grandes jogadores que fazem a história do esporte. Você tem realmente jogadores que tiveram uma trajetória profissional espetacular e cuja vida, infelizmente, não acompanhou essa consagração toda e teve sujeita a desastres, a desaires, a tristezas de toda espécie, como no caso do Garrincha. O livro é, na verdade, um mergulho na alma daquele jogador, no caso do Garrincha. Esse aqui também é um mergulho na alma de outros jogadores. Eu, modestamente, tentei fazer isso aqui também, tratando de jogadores como Pelé, como Bellini, como Zico, como Garrincha, Heleno de Freitas e outros, não em função do que eles fizeram como jogadores, mas o que lhes aconteceu em vida, como que determinadas características os tornaram pessoas especiais, além de grandes jogadores. Toda convocação de seleção sempre tinha aquela cornetada, né? Ah, faltou esse, faltou aquele. E, assim, meio que por curiosidade, eu comecei a pesquisar quem eram esses jogadores mais antigamente. E eu me apaixonei pelos personagens e pelas histórias que eu encontrei. Eu percebi que eram jogadores idolatrados, jogadores que tinham histórias, assim, sensacionais. Alguns jogadores, inclusive, eu só tinha ouvido falar de nome. E quando eu comecei a pesquisar, que eu percebi o tamanho, a grandeza da história daquele jogador. Então, eu acho que a graça, para quem lê o livro e para mim, foi descobrir essas histórias enquanto eu pesquisava e fazia, escrevia mesmo o livro. A crônica, eu acho, que é o grande gênero literário que o futebol gerou no Brasil. Porque ela lida com esses personagens reais, com as partidas reais. E, por mais que se invente em cima disso, e o Nelson Rodrigues, que é o maior gênio da crônica esportiva, inventava muito, né? Criava toda uma narrativa épica em cima das partidas mais bobinhas. Mas era em cima de algo que tinha, de fato, acontecido. Quer dizer, ele não era obrigado a competir com a realidade. Ele estava meio que dando uma anabolizada na realidade, uma turbinada na realidade, mas a realidade estava ali como referência. Ele era profundamente míope. Ele, no estádio, ele não via na bola. A bola ele já não via. Também não via direito quem estava com a bola. Ele não sabia muito bem quem era jogador. Então, como havia essa... E escrevia fabulosamente sobre aquele jogo. Como ele não via, objetivamente, o que estava se passando lá embaixo, no gramado, ele fazia uma outra coisa. Ele radiografava a alma dos personagens, né? Então, você lê hoje, crônica do Nelson, sobre partidas de futebol realizadas há 50, há 60 anos. Jogos, evidentemente, que você não viu, mas você nem precisava ver, não precisava nem saber o resultado. Nada daquilo que aconteceu em campo interessava. O que interessava foi o que o Nelson viu naqueles jogadores naquele momento. Nós entramos nesse capítulo vastíssimo e fascinante, que é o biografismo esportivo, né? Eu não sei quem foi o primeiro a fazer a biografia de um craque, mas o clássico citado por todos é o Rui Castro com o seu Garrincha, né? Não sei se vocês conhecem. É, a gente tem aí um livro que até foi reeditado recentemente, do João Máximo e do Marcos de Castro, O Gigante do Futebol Brasileiro, que não é uma biografia propriamente dita de um personagem, mas é um livro que trata de diversos jogadores, que até então, esse livro foi editado em 1965, se eu não me engano, a primeira edição, que trata dos jogadores que até então foram os maiorais, os grandes jogadores do futebol brasileiro. Então, desde Friderache até Didi, Newton Santos, Pelé, essa turma toda, Jair Rosa Pinto. E agora, recentemente, há uns dois ou três anos, esse livro foi reeditado com a inserção de novos gigantes, vamos dizer assim. Aí entra o Ronaldo, entra o Falcão, Zico, enfim, essa turma aqui de 30 anos para cá, enfim, desde 65, digamos assim, para cá, se sobressair Romário, enfim. Agora, tem aí um dado curioso, clubístico também, o seguinte, enquanto o Fluminense do Rio de Janeiro foi, digamos, o time dos aristocratas, dos craques refinados, não é? O Botafogo é o clube dos intelectuais, não é? O Rui Castro, não é? O Rui Castro é Flamengo. Ah, é Flamengo, é Flamengo. Mas ele gosta do Botafogo, seria o segundo dele, imagina, não é? E aí nós temos toda uma galeria, o Paulo Mendes Campos, o Armando Nogueira, não é? O príncipe da... Eu diria o rei da crônica esportiva, não é? Como é que vocês... Eu acho que é equilibrado aí, é um jogo duro. Para início de conversa, o Nelson Rodrigues, que eu acho que é o grande cronista esportivo, assim, nesse sentido, de retratar o futebol de uma maneira diferenciada, era um tricolor absolutamente fanático, não é? Inclusive, existe um livro que trata de crônicas do Nelson só a respeito do Fluminense, que é o Profeta Tricolor, não é? Então, esse é uma questão de... O próprio Flamengo tem o Marcos de Castro, que é flamenguista, os Alíns do Rego, era rubro-negro doente, mas doente de ter medo de ter um infarte durante uma partida, que ele se esgoelava. O João Máximo era... O João Máximo é tricolor. O João Máximo é tricolor. É tricolor também? É tricolor. Eu venho de uma família botafoguense, então eu conheço... Ah! Mas sou tricolor. Mas com isso... Você traiu, eu trai, eu trai. O DNA, né? A gente... Agora há pouco tempo me encomendaram um texto sobre essa coisa de você ser filho, é o que eu chamo de a primeira traição de um homem. Essa é a que trai o time de seu pai. Mas eu conheço muito dessa ânima botafoguense por ter vivido dentro de uma família botafoguense, não sendo botafoguense. E certa vez me perguntaram numa entrevista sobre literatura e futebol, entrevista até de um lançamento que a gente estava fazendo na Alemanha, de um livro de contos sobre futebol, qual seria o time mais literário. E eu, apesar de tricolor, falei que era o Botafogo, porque há um flerte com a tragédia que eu acho que caracteriza o time e o torcedor. Não, até aquela frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, acho que isso aí define tudo. É uma espécie de flerte com a tragédia e alguma coisa que eu acho curiosa e até bonita, e eu não estou aqui brincando com o Botafogo, mas que é uma relação com a derrota muito, talvez mais bem resolvida do que o outro torcedor. Mas deixa eu só lembrar um livro recente de um grande herói botafoguense que estava esquecido e foi resgatado por um brilhante trabalho de pesquisa e de amor ao clube, que é o Rafael Cazé com a história do Quarentinha, o artilheiro que não sorria. Que é o maior artilheiro da história do Botafogo, inclusive. Exatamente. Agora, quais são as outras grandes biografias? Quer dizer, me ocorre agora outra grande figura, que eu era criança, mas acompanhei muito o Heleno de Freitas, também botafoguense. Sim, tem uma... Saiu um livro. Um livro e depois o filme. Que virou até o filme. É um livro de um jornalista, tem um muito amigo meu, Marcos Eduardo Neves, que escreveu esse livro sobre a trajetória do Heleno, que realmente o Heleno foi uma figura nos anos 40, assim, que era um jogador de elite, vindo de uma família de posses, digamos assim, e que jogava pelo Botafogo, inclusive foi o grande ídolo do Botafogo nos anos 40. Ironicamente, não foi campeão pelo Botafogo. No ano que ele foi vendido para o Boca Juniors, em 48, foi o ano que o Botafogo foi campeão. E na estreia do Botafogo, nesse campeonato de 48, o Heleno já vendido assistindo ao jogo, o São Cristóvão ganhou de 5 a 0, se não me engano, do Botafogo. E ele chorava nas arquibancadas de general severiano. E em seguida o Botafogo embalou uma série de vitórias e acabou sendo o campeão. Mas o Heleno teve esse fim trágico, que contraiu sífilis, não se cuidou devidamente, atingiu o cérebro e acabou morrendo precocemente, com 39 anos, no sanatório, em Barbacena. Pois é, quer dizer, você não precisa de ficção, você tem o fato, você tem o gênero humano. Se você for pensar na história do Barbosa, que romance é a história do Barbosa? Alguém já fez do Barbosa? Já, existe uma biografia do Barbosa. Tem, eu acho, do Roberto Muggetti. Do Roberto Muggetti, exatamente. Tem uma história do Barbosa que define o trauma da Copa de 50, que eu acho que ele até levou muito bem, de uma certa maneira, que o Gênero Tom relata no livro, até que a gente editou também, o Dossia 50. O Dossia 50, ele pega vários jogadores. Todos os jogadores que participaram da final de 50 e fazem um levantamento, uma grande reportagem com os relatos desses jogadores sobre o que aquela derrota representou para cada um. inclusive o técnico, Flávio Costa, e depois nessa nova edição que a gente editou agora, com a inserção do Didia, falando também sobre aquela final. E eu me lembro que o Gênero Tom me disse que, isso ele conta no livro, que é o impacto que ele sentiu quando ele foi fazer uma entrevista com o Barbosa, isso em 1985, que daí a ideia dele entrevistar todos, que ele chegou no Maracanã para entrevistar o Barbosa. O Barbosa trabalhava como funcionário do Maracanã no Parque Aquático. E quando ele cumprimenta o Barbosa, vamos fazer a entrevista, vamos fazer lá no campo, não sei o quê, e o Barbosa responde, lá dentro não. Quer dizer... Ele não quer. Isso impactou muito o Gênero Tom e a partir dali ele começou a investigar, enfim, como cada jogador recebeu e isso teve reflexo na vida de cada um desses jogadores. É, a gente tem um grande conto, dois grandes contos. Tem filme também, tem um filme super legal, do... O curta-metragem Barbosa, ele é inspirado num conto do Paulo Perdigão, né, que é um conto que inclusive para bravo... Que foi um jornalista crítico de cinema e fez algumas coisas... O jornalista é obcecado por três assuntos, Jean-Paul Sartre, Os Brutos Também Amam e a final da Copa dos Cinquenta. Os Brutos Também Amam é o Shane, né? Isso, Shane, é o Shane. É um clássico. É o Shane. Então, Paulo Perdigão, a gente foi até buscar quando fez a bravo esse conto porque muita gente conhece do filme do Jorge Furtado. Jorge Furtado, sim. Que é um curta, que é um Tarcise Meira, que ele... Acho que é Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, Antônio Fagundes. E é um conto com uma ideia sensacional que é o homem que presenciou ali a final da Copa de Cinquenta e ele consegue entrar numa máquina do tempo e voltar para tentar avisar que o Didi já vai chutar naquele canto. Ele chega a descer da... Ele chega a entrar no campo. Entrar no campo quando ele chega para avisar o Didi já chuta não dá tempo. E o curta-metragem como é o... Chama-se Barbosa. Barbosa. Chama-se Barbosa. Muito bem. É um conto absolutamente sensacional. Tem um outro, se não me engano, do Sérgio Faracco, que narra também o silêncio do Rio de Janeiro, quando as pessoas saíram do Maracanã. Que é uma narrativa, assim, desses grandes momentos de literatura de futebol, na qual eu também colocaria a descrição do Sérgio Rodrigues, do quase gol do Pelé, quando ele dá o drible do corpo do goleiro do Uruguai. Maric Jéves. Essa narrativa é um... São mais ou menos dois parágrafos espetaculares. Às vezes o quase gol tem um impacto maior do que o gol. Sem dúvida. E as Copas, elas... Quer dizer, excluindo os 50, que não foi Copa, foi uma tragédia grega, mas as Copas têm dado material, pano para manga literária? É, eu acho que é pouco explorado, assim. Por exemplo, eu gostaria muito, até uma ideia que eu tenho, não sei se vou desenvolver isso, falar mais sobre a Copa de 38, que foi a Copa que o Brasil, pela primeira vez, conseguiu um resultado razoável, né? No terceiro lugar, que, para aquele momento, foi quase que um título, né? E foi quando o Leônidas da Silva apareceu para o mundo, né? O Homem Borracha, o Diamante Negro... Seis a cinco contra a Polônia. Contra a Polônia, na decisão do terceiro lugar. E o Leônidas, inclusive, foi o artilheiro daquele Mundial. Recentemente, agora, em maio, saiu um livro de um escritor mexicano que mora no Brasil, chamado Juan Pablo Villalobos, que ele brinca um pouco com o imaginário da seleção de 70 no México, né? Ele é um personagem mexicano que mora no Brasil e que fica obcecado pelas jogadas do Brasil em 70, e é curioso que ele levanta uma questão no livro que, de fato, é uma questão muito pouco discutida. A gente fala muito em arte do futebol brasileiro, da poesia do futebol, mas, às vezes, se esquece do quanto de treinamento teve naquela seleção. Naquela seleção, quando foi que se preparou cientificamente. De ensaio, quase uma peça de teatro, exatamente. E aí, ele cria... Esse personagem tem a ideia de contratar uns dobleis de jogadores e reencenar essas jogadas no México de hoje, nas cidades pequenas, para poder aproveitar lá o... Muito rico. Mas eu quero fazer algumas perguntas, mas vou deixar para o próximo bloco. Fazemos um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje faz uma homenagem aos escritores e que dão espaço e inspiração ao futebol na sua obra literária. Eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre uma das Copas. A única Copa que eu acompanhei, porque, como vocês sabem, eu não sou muito futebolista, tanto que eu torço para o América. E, antigamente, você botava um caminhão de torcedor, hoje você cabe num Volkswagen, eu e o Trajano. Mas, então, eu não sou muito com uma grande experiência, mas eu cobri uma Copa que foi extremamente interessante, que foi a de 82, não é? Que ela é trágica também, quer dizer, foi o melhor time, foi o melhor desempenho, foi a coisa mais elegante, mais nobre, perdemos ganhando moralmente, não é? Isso já... 82 já rendeu alguma coisa, não? Sim, eu tenho até um livro, estou aqui fazendo propaganda dos meus livros, enfim. Sim, você... Eu sou editor de livros de futebol, já editei mais de 50 títulos, então a gente tem um livro que é o Sarriá 82, que foi escrito por dois a dois jornalistas, amigos, enfim, e que trata dessa questão da Copa de 82, mas sobre o aspecto tático, mostrando por que o Brasil perdeu do ponto de vista tático, da armação do time, do que a Itália fez naquele jogo, em que a famosa tragédia do Sarriá... A Itália não fez nada, quem fez foi o Rossi, né? Não, mas a Itália marcou o Brasil, né? Sim, sim, segurou. Marcou o Brasil, segurou o Zico, por exemplo, não conseguiu jogar, o Sócrates, o Falcão até conseguiu, ele fez aquele gol do empate, que foi uma jogada muito bonita, mas enfim, esse livro não vai pelo viés da análise, digamos assim, ficcional, e sim de uma coisa bem da questão tática de por que o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo, né? E o juiz, aliás, o israelense, não foi muito simpático, Abraham Kaufmann, um nome assim, que o Zico rasgaram a camisa dele, de tanto agarrarem ele, a camisa dele estava rasgada. A Itália fez um jogo sujo, né? Entre aspas, assim, pesado, né? Pesado. Isso foi determinante, até em relação a como surgiu essa ideia de que prevaleceu ali o futebol força e foi uma derrota do futebol arte, né? O próprio futebol mundial, a partir dali, entrou numa fase, assim, de muita pobreza técnica. Você vê que Copas depois, uma Copa de 90 na Itália, foi uma Copa paupérrima, tecnicamente, uma média de gols baixíssima, né? E isso, acho que até hoje existem reflexos, né, no comportamento tático dos times. Isso mudou um pouco com a Espanha, com o Barcelona, que passou a jogar aquele futebol mais de categoria, de toque de bola, de ofensivo, né, de buscar o resultado, de ter mais posse de bola, e não aquele futebol retrancado, de não deixar o adversário jogar, né? É mais fácil, às vezes, você não deixar o adversário jogar do que propriamente jogar. Então, essa Copa foi simbólica. E ela foi, eu acho que ela foi tão significativa, justamente porque essa coisa da derrota e da vitória, o que que é a vitória e o que que é a vitória, que o Drummond escreveu também sobre essa... O Carlos Drummond de Andrade, que não era propriamente um esportista, né, raro às vezes ele... Mas ele era cronista do, acho que é aquela altura do JB, né? É, sim, sim, sim. Do JB. Do JB. E ele escreveu sobre essa Copa, né? Eu acho que tem aí um elemento sobre... Quer dizer, o que que significa a vitória, né? A vitória é só o placar ou você se sair com dignidade, com grandeza, moralmente? Tanto que se fala dessa seleção mundialmente até hoje, né? E não foi uma seleção... Ela não chegou onde se esperava que ela fosse chegar, né? Mas ela é assunto até hoje. Eu sei que a minha lembrança de 82, eu tinha 10 anos, foi que foi a primeira vez que eu chorei por conta de futebol. Não brinca. Sim, sim. Eu imagino que... Eu já era mais cascudo, então já não me importei tanto. Fiquei curioso de... Porque estava assim, eu me lembro que era uma espécie de oba-oba tão grande na imprensa, ainda não trabalhava como jornalista, estava quase me formando. Mas, assim, eu me lembro dos comentaristas, assim, já colocando o Brasil como campeão. Então, eu me lembro que quando o Brasil perdeu para Itália, a minha motivação foi, eu quero ver o que esses caras vão dizer agora, entendeu? Como é que vai justificar? Não era o time que ia ser campeão? E aí? Eu lembro que eu fiquei, assim, atiçado para ouvi-los. A crônica do Drummond é perder, ganhar ou viver. Perder, ganhar, viver. Quer dizer, ele pegou essa... É, eu acho que, assim, eu sou um entusiasta do futebol arte, né? Tanto é que os livros que eu edito tratam normalmente desse período, né? Em que o Brasil se impôs ao mundo como o grande país do futebol, né? O próprio país do futebol, né? Que se perdeu bastante de tempos para cá. E você veja que, por exemplo, nessas últimas conquistas do Brasil, 94, por exemplo, em relação a 82, se fala muito mais do time de 82 do que o de 94. Que o Guion, uma final contra a Itália, um jogo pobre, disputa de pênalti, sem graça. Teve a importância que quebrou um jejum aí de 24 anos. Acho que foi muito mais o alívio. Foi muito mais essa coisa de, ah, fomos campeões do que exatamente uma vitória que foi, que arrebatou, né? O torcedor que trouxe um orgulho exatamente de ser brasileiro, né? Através do futebol. O Pelé também é uma figura que já provocou, deve ter meia dúzia de livros sobre ele, no mínimo, né? É, o Pelé com certeza é um personagem assim tão impressionante, que assim, tem uma frase do Puskas, né? E pergunto pra ele qual foi o maior jogador do mundo, né? Segundo ele, pra ele foi o Di Stefano. Porque o Pelé não é humano. Pelé... Adeus. Então não dá pra se colocar. Mas tem filmes, tem livros sobre o Pelé, Isto é Pelé. Teve um mais recente, esqueci agora o nome, enfim, de um diretor até de São Paulo, que trata, assim, com muita... Explorando muito, assim, esse lado técnico, né? Do futebol, do Pelé. Mas eu acho que uma grande biografia, realmente, sobre... Não o Pelé, o Edson, acho que tá pra ser feito. Exatamente. Né? Assim, que é um personagem... Ele mesmo coloca, separando, né? Assim, ele, Pelé, do Edson. Ele se refere ao Edson como se fosse a outra pessoa. Tem que aproveitar pra fazer essa biografia enquanto tá podendo, né? Porque daqui a pouco é proibido. Agora, ele não... Ele, ao contrário do Roberto Carlos, ele não impõe embaraços, não? Biografias? Pelo menos nunca se manifestou, que eu saiba. Eu também não sei se alguma biografia foi tão... Esquadrinhou a ponto de causar um incômodo em... Eu não me lembro de ele ter embargado. Não, eu também não me lembro, não. Agora, é uma figura que realmente ele extrapolou, não é? Ele, talvez, no futebol brasileiro, tenha sido o mais famoso. É, no futebol mundial, né? Pelé é uma figura... Acho que teve um tempo aí que era uma das três pessoas mais conhecidas no mundo. Você ia no interior da China, sei lá, nos lugares mais remotos, na Índia, não sei ver, as pessoas que o conheciam, Pelé é na África, é uma figura popularíssima. Olha, em 67, eu fui à União Soviética, a então União Soviética, eu fui ao Uzbequistão, é longe pra burro, na Ásia, né? E aí alguém lá me apresentou como jornalista brasileiro e as pessoas falaram, Pelé, 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 é uma palavra intraduzível, entendível, é o esperanto, né? E puxando nessa linha dos ídolos, o Mané Garrincha também é mais desastrado, menos feliz, mas também é uma figura... O Garrincha é o chaplin do futebol, né? Aquele jogador que conseguiu levar para os gramados uma coisa totalmente diferente. É um futebol totalmente anárquico, vamos dizer assim, né? Descontraído. Pro Garrincha não tinha diferença de jogar com o São Cristóvão ou jogar uma final de Copa do Mundo. Tanto é que ficou todo o lateral que marcava dele, aqui é o João que vai me marcar hoje. Mas, Sandro, o Garrincha hoje seria impossível. Seria impossível, não do seu ponto de vista de ter um jogador com essa qualidade técnica, o que já seria muito difícil, mas seria impossível que no futebol de hoje ele não chegaria ao profissionalismo. Ah, é possível, é possível. Mas talvez, inserido nesse contexto, ele, de alguma forma, seria lapidado. Só não seria esse personagem. É, não seria o personagem que foi, com certeza. Que o Rui descreve tão magistralmente. O Newton Santos ia buscar lá em Pau Grande para jogar as partidas e ele encontrava ele pescando lá com os amigos, tomando uma cachaçinha no bar e dizia, Garrincha, tem jogo hoje. Pegava ele e levava, quer dizer, como isso? Isso hoje em dia é utópico, realmente. Mas o Garrincha, assim, tem uma frase do Drummond, não me lembro exatamente, mas falou assim, que o Garrincha foi um pobre mortal, né, que ajudou a gente a sublimar as tristezas. Isso eu acho que depois que o Garrincha morreu. Mas que as tristezas voltam e a gente não tem mais um Garrincha disponível. É, disponível, exatamente. Quer dizer, é uma frase do Drummond que eu acho que mostra bem o que ele representou para o povo brasileiro em termos de trazer alegria mesmo. Claro, alegria e ele próprio... Tem um filme, né, o Garrincha e a Alegria do Povo, né, não é? Então, é. É, é, nessa... Nós temos... Começamos falando dos grandes cronistas, não é? Nelson, Armando Nogueira, não é? Agora, nós temos uma figura também botafoguense, não é? Que foi tudo. Ele foi cronista, ele foi técnico, ele foi militante político, né, o João Saldanha, né? Qual é o legado literário dele? Acho que o João, o João, ele tinha uma característica muito, muito marcante, que era de escrever como se falasse. Exatamente. Era um texto quase da narrativa moral. Muito coloquial, né? Muito coloquial, né? Tem uma grande biografia do André X. Siqueira sobre ele, que virou um documentário espetacular, pegando justamente todos esses perfis, né? O militante comunista que viajou até a China, diz ele, esteve com o mal, diz ele, mas ele também... Ensinando a ele alguma coisa. Como o próprio João Máximo, no perfil também, que escreveu o João Saldanha, fala, o João, ele também contava histórias sobre si mesmo. E é a velha história, publica-se a lenda, né? Nesses livros, publica-se a lenda. E o João, grande ídolo do meu pai, aliás, meu pai era aquele botafoguense que falava, não, porque a Copa é de 70... Meu pai é lacerdista, um homem de direito, mas falava, não, mas a Copa é de 70. Tiraram o João Saldanha de lá, foram os militares e tudo mais. Que é um pouco do mito que se criou em torno do João, né? Daquele homem de coragem, de atitude, capaz de enfrentar o governo ou capaz de dar um tiro também para defender essa empregada de uma drogaria, porque ela foi destratada pelo senhor lá. Ou para dar um tiro no jogador também, se ele achasse que o Manga teve que fugir uma vez, que segundo o João Saldanha, ele teria entregue o jogo, não sei se entregou realmente, não sei se é lenda isso também, mas que ele foi atrás do Manga com um revólver. E o Manga saiu correndo, pulou o muro de Geraldo Severiano até o do outro lado. Aliás, a narrativa desse fato é genial no documentário, porque eles pegam várias pessoas que testemunharam ou souberam do caso ali no calor da hora, inclusive o Bebeto de Freitas, que era parente lá do João Saldanha. E aí eles montaram na edição, cada um falar, mas era um revólverzinho desse tamanho, aí o Bebeto já vira, mas é um revólver imenso. E eles mostram a dialética da memória, né? Cada um é de um jeito. Quem conta um conto... Mas como técnico, esquecendo, ele foi um bom técnico? Eu acho que o João Saldanha, assim, o grande mérito dele como treinador, digamos assim, que ele teve passagens curtas como treinador, ele foi técnico daquele time do Botafogo, que foi campeão em 57, naquela final contra o Fluminense, foi 6 a 2, com o Paulo Valentim, acho que fez 4 gols naquela partida. E depois ficou mais como jornalista esportivo, escrevendo, e teve aquela... Foi até uma surpresa quando, em 68, o Aimoré Moreira era o técnico, mas ele caiu, né? De 68 para 69, e o João Saldanha foi contratado para as eliminatórias de 69, para as eliminatórias da Copa de 70. E aí ele chegou no primeiro dia... Acho que o grande mérito dele era esse, assim, a objetividade. Quanto é que na primeira entrevista dele, ele já disse os 11 dele, ó. As feras do Saldanha, né? Sim. Então os meus titulares são esses, aquela coisa... Não, uma cabeça política. Transparente, clara, assim, ah, não sei, vamos ver, vamos ver, depende dos treinamentos. Normalmente o treinador tem todo aquele discurso meio... Escorregadinho. É, que não define as coisas. E o Saldanha não, ele era cirúrgico. Chegamos ao final deste programa, interessantíssimo, fascinante. Quero agradecer aos escritores e jornalistas, Marcelo Moutinho e Roberto Sander, pelo fascinante, como eu disse, e instrutivo debate. E lembre-se, assistindo ao nosso Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL